E olha, hoje nós vamos começar um vídeo diferente com a Aretha Oliveira. Ah, olá, tudo bom? Ela veio gravar comigo e eu aproveitei e falei assim, agora você vai gravar comigo também. Então a gente faz essa troca, né? Com certeza, pode. Já fala o seu canal, Aretha, pra pessoa entrar. É só procurar no YouTube Aretha Oliveira e já vai aparecer lá. Tem vários vídeos de relacionamento também, que ela fala de relacionamento. Tem um cachorro lindo, tem uma vida linda. Ah, não fala um pouquinho de ré. E vocês lembram dela ou não? De onde será que eles lembram? Bota um pedacinho aqui pra entrar. Já judei, ó. Eu dou muitas vezes a dançar, né? Muita gente vai comentar aqui, você é, ah, eu lembro, sim, claro. Mas, Aretha, eu quero conversar com você, que uma coisa que eu acho que tem que ser seu canal mais, mais. Relacionamento. Eu já tô gostando que ele já tá me dando várias dicas aqui. É, a gente vai comentar a sessão depois desse vídeo. Nos bastidores e falando, né? Olha, assim, vai lá falar mais de relacionamento, que eu acho muito legal. Porque eu vi alguns vídeos seus que você abriu o coração, falou mais de relacionamento. E eu recebo muitas perguntas sobre relacionamento. Você topa responder algumas? Lógico, com certeza. Mas, assim, de cara, o que vem na sua cabeça. Óbvio. Vamos lá, para lá. Então, ó, e tem algumas que são assim, ó. Namorei quase durante dois anos e o meu namorado sempre me pareceu indeciso e uma pessoa inconstante. Ele não tinha certeza do que sentia. Tanto que terminamos várias vezes até que... Até ele dizer que ele só quer me ver como amiga. Agora estamos tentando ter uma relação como amigos. Você acha certo ser amigo do ex? Responde você primeiro. Depende. Depende se isso te faz bem ou te faz mal. Eu sou uma pessoa na minha vida que eu consegui ser amiga de alguns ex-namorados. Aquela que teve 20 ex-namorados. E aquele ex que está assistindo que você não virou amiga é porque... Ah, eu não merecia mesmo. Eu já estou sobrando aí. Não, eu tenho essa coisa de eu me torno amiga porque eu valorizo muito a pessoa, o que a gente viveu. Geralmente, por eu me apaixonar por alguém, eu admiro aquela pessoa. Então, eram pessoas que se tornaram namorados, né, homens. E que quando acabou, por sorte, eu sempre terminei bem as relações. Só que só dá pra ser amigo, eu acho, quando as coisas estão bem resolvidas dos dois lados. Sem forçar, né? Sem forçar. Uma vez eu terminei uma relação onde ele não ficou bem. Foi, assim, acho que a única coisa que não terminou tão bem assim. Porque ele ainda estava apaixonado e eu... Não, não. Né? E eu fiquei muito mal porque ele estava mal, né? Porque ele estava sofrendo. E eu ficava tentando ajudá-lo a passar por aqui. Eu senti. É horrível isso, né? Você tem pena da outra pessoa. É, é péssimo. É pior. E aí uma pessoa falou pra mim, olha, não é você a pessoa que vai poder ajudá-lo. Você é a pessoa que está fazendo ele sofrer e ele tem que passar por isso. E aí eu percebi que eu tinha que soltar. Sim. Que eu não tinha que estar próximo dele naquele momento porque eu só estava fazendo ele sofrer mais. Então, assim, dá pra ser amigo desde que vocês terminem bem. Que cada um entenda que o outro quer seguir um caminho. E ter uma relação legal. Mas talvez isso depois de um tempo, né? Eu não falei que você era uma ótima terapeuta? Tô certa. Tô certa. Eu gostei. Eu gostei. Porque, assim, você não tem que forçar uma amizade se aquilo vai te machucar. Porque normalmente quando termina um relacionamento tem um machucado, né? Tem um período do luto. Principalmente no caso que um gosta, né? Aconteceu de um gostar ou aconteceu uma traição. Você tá com raiva de outra pessoa. Você não tem que forçar a ser amigo daquela pessoa, né? Não, gente. Claro que não. Agora, nesse caso aqui, me parece que ela fala assim. Namorei quase durante dois anos. E o meu namorado sempre pareceu indeciso. Então, ela demorou muito tempo pra perceber também que ele não tava muito afim de continuar aquilo, né? É, às vezes eu acho que tem que colocar meio que coisas claras. Eu não gosto. Você ficaria dois anos com alguém que tava indeciso? Eu não consigo conviver com coisas incertas. Com coisas que me deixam inseguras. Eu preciso saber. Eu preciso jogo limpo. Porque daí você me dá o poder de escolha. Sim. Se eu continuo... Eu cheguei pro meu marido num momento e falei assim. Olha, ele não fazia questão de casar. Eu queria casar. Eu falei assim. Eu preciso saber o que você quer. Porque eu não quero ficar aqui... Você tá vendo o paredão, assim. Ah, mais ou menos assim. Eu não quero ficar criando uma ilusão pra que isso nunca aconteça. E que daqui cinco, dez anos eu me sinta frustrada. E te culpe pelo que eu não vivi. Então, assim, me deixe escolher se eu quero ou não o que você pode me dar. Então, seja claro com o que você quer me dar, né? Você começou muito bem com uma coisa que eu vejo que tem que ter no relacionamento, que é comunicação. Então, assim, o outro precisa saber do meu sonho. Se eu quero casar, o outro precisa saber que eu tenho o sonho de casar. Se eu não quero casar, eu também deixei claro. E aí chega o momento dessa conversa. E aí, você vai casar porque é o meu sonho. O meu chegou o momento dessa conversa aí. Exatamente. E a partir de então, vocês vão subir um degrau juntos. Ou casa ou não casa. Ou não. Se ele falasse também... É, então tudo bem. Ó, desculpa, mas não é um projeto que eu tenho. Eu não quero, então eu ia poder escolher. Então, você não é o cara pra mim. Ou, tudo bem, eu te amo tanto que eu não preciso casar pra ficar com você. Mas eu estou escolhendo. Eu não tô deixando a vida me levar, entendeu? A vida leva eu e depois ficar triste. Vamos ajudar outra pessoa. William, eu namoro à distância, mas o meu namoro vai muito bem. Entendi o mas, então. Ah, legal. Eu namoro à distância, mas vai muito bem. Porque eu também não li as perguntas antes, tá? Nós também não li as perguntas. Principalmente depois que comecei a seguir os seus conselhos. Nós nos conhecemos no Tinder, mas coincidentemente éramos da mesma cidade. E até parentes distantes. Nos damos super bem, nos vemos todos os meses e nos falamos diariamente. Já fomos apresentados uma família um do outro e já temos até a torcida organizada. Porém, de vez em quando bate uma insegurançazinha. Lá no fundo, medo de ser enganada. É quando eu corro pra assistir os seus vídeos e aí eu me sinto muito bem. Gostaria de te pedir conselhos de como manter um relacionamento à distância, com sabedoria e confiança, mas sem ser boba. Então, antes de eu falar alguma coisa, eu vou pedir para a dita também da sua visão. O que você acha disso? Ai, que complicado, né? Já terminou a distância assim? Já, já? Algumas vezes. Quanto tempo? Com quem? Ah, não sei. Quanto, vou mudar a pergunta. Não, já tive um que foi assim. Foi maior. Mas bom. Acho que quase um ano. Ah, legal. Foi um bom tempo. Quase um ano, é. Mas você namorava essa distância, mantinha ele à distância e tinha outro namorado aqui ou não? Só aquele à distância? Não, um de cada vez, claro. Não, era só ele mesmo. E via pouco e falava muito telefone, essas coisas. Eu acho que dá. Qualquer coisa de internet e tal, 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 assim ou só telefone? Não, de whatsapp, bem antes, né? Mas telefone e tinha aquela coisa de MSN, Skype, isso já existia. É, olha... Porque quando não existia isso, a conta nem é cara, viu? Menino, nem claro. A base aí, assim, eu acho que a confiança é uma coisa que ela se constrói, né? Então, não tem como você... Quanto tempo tem que eles são juntos, ela diz aí? Não, não sei. Ela não falou no começo. Namorava a distância é um bom tempo. E vai muito bem, então. Eu acho que no começo, você tá conhecendo a pessoa, você tá construindo a relação, certa insegurança, ela é até normal. Por isso mesmo que você vai fortalecendo esses vínculos e vai se comunicando e vai trocando e quando tá junto, vai fortalecendo pra se sentir segura quando tiver longe, assim, né? Mas você não acha que a distância, a pessoa, ela fantasia um pouco? Eu não sei se é preconceito meu com a relação à distância, mas aquela coisa, assim, de fantasiar um pouco alguém que eu nem sou muito, mas eu consigo vender uma imagem pra outra pessoa. Sim. Aí, é dizer, eu acho que abrir bem o jogo do que você precisa do outro pra se sentir segura e confortável e ver se ele pode te dar isso, né? Se o outro conseguir entender e pra ele for fácil te dar isso e você dá o que ele precisa também, mesmo à distância, eu acho que vai. Se tiver que forçar isso, se for um peso, aí é um pouco mais complicado, né? Se o outro tiver que ficar forçando uma barra pra te deixar tranquilo, assim, tem que ser uma coisa que flui. Principalmente à distância, a pessoa, o que você tá fazendo agora? Onde você tá? Liga. Ah, liga a câmera, deixa eu ver onde você tá. E você perturba a pessoa, né? Ai, mas isso é horrível, é. Isso é meio chato, assim. Nem à distância, nem presencialmente. Porque tá ferindo as duas coisas. E quanto mais você perturba o outro com o seu ciúme, você tá dizendo pra ele, assim, sou insegura. Exatamente. Não gosto de mim, não tenho outro amor. É, e mais o outro vai criar um certo ranço, né? Tipo assim, a palavra também que a pessoa usa muito. Dessa relação, não é um lugar gostoso de estar, é um lugar que te estressa, que te cobra, que isso é chato, né? Quando você tava na Chiquititas, você namorou Chiquititas? Não. Já te perguntaram muito isso? Namorei. Namorou? Mas nunca você falou quem foi. Não. Tá. Vamos voltar pra esse problema. Vamos voltar pra esse problema. Vamos no outro e-mail. Ó, minha história é a seguinte, isso é cumprido, hein? Eu namorei um rapaz durante quatro anos. E recentemente nós terminamos. Nunca estávamos juntos e ele vivia sem dinheiro. Nunca podíamos fazer nada. Eu chamava para conhecer os lugares e viajar e ele nunca, ela fez um nunca enorme assim, nunca tinha condições financeiras, por causa da rotina. Fomos nos afastando e acabamos terminando. Até aí tudo bem. Eu não tinha mágoas dele, mas descobri que em 15 dias do nosso término, ele estava com outra. E fazem três meses que nós terminamos. O incrível disso tudo é que ele já viajou para um monte de lugares com essa pessoa. E eu estou me sentindo muito mal, porque passei por muitas dificuldades com ele. Segurava as pontas e por aí vai. Melhoria, melhoria a minha vida, não saímos porque ele queria economizar dinheiro. Eu sonhava com a nossa vida de casados, mas ele sempre colocava obstáculos. Dizia que não tínhamos as condições ideais para vivermos juntos. Eu nunca, em quatro anos de namoro, ele me levou para viajar. Tem uma magoazinha aí. Você aguentou muito tempo aí. Quatro anos de namoro, mas com alguém que ele conheceu há três meses, ela põe grandão assim de novo. Já fez mais para ela do que para mim. Primeiro assim, né? Terminou. Ela devia estar mais preocupada com o que ela vai fazer agora do que com o que o ex está fazendo. E ela fala assim no final, ó. Estou muito magoada com ele, me sentindo traída. Você acha que isso é uma traição? Eu acho que não. Ele virou a página. Você não. Assim, acho que o que você fez por ele, tudo que você aguentou, quando a questão financeira não estava legal, são coisas que a gente vive mesmo numa relação. Faz parte, quando a gente ama alguém, não importa muito se você está num mega restaurante ou se você está dividindo um dogão, sabe? Se é uma parceria de verdade, isso faz parte, né? Agora, se você não estava feliz nessa relação, talvez você tenha ficado tempo demais nela, se entregado demais, quando ele não estava colocando a parte dele. A parte dele não é uma questão financeira, porque eu acho que se ele estivesse te completando de outra forma, o financeiro não incomodaria tanto. Então, eu sinto assim, quatro anos e ela buscando casais, insistindo, mas automaticamente ela não queria colocar dinheiro para pagar a viagem para os dois, né? Às vezes acontece isso em casais. Ah, hoje eu estou sem dinheiro, tudo bem. Você paga a viagem, eu pago o almoço, depois eu pago. É que às vezes é difícil quando você ainda não casou, não mora junto. De repente, isso é mais delicado para compartilhar, né? Eu digo que assim, hoje eu tenho uma relação muito estável, então assim, é mais tranquila essa questão das divisões. Hoje sou eu, amanhã é você, agora não dá para viajar, está tudo bem. Quando é um namoro, talvez isso fique mais complicado. Ah, eu vou bancar, eu vou... não sei o quê. Só que eu acho que muito de uma relação dar certo ou não dá, é conversar, é entender. É entender exatamente o que está acontecendo, o que o outro quer, quais são as suas necessidades. E às vezes, se o outro não pode te dar isso, você saber também a hora de parar... Você acha que ela terminou o namoro por causa disso? Por causa disso? Por causa da questão financeira? Eu acho que não, eu acho que era uma decepção meio como mulher, assim. Que ela estava se sentindo meio magoada como mulher, porque ela tinha vários sonhos... Queria casar e ele não queria casar. De casar e tudo isso, e que não estava indo para frente. E eu acho que às vezes, quando a relação tem que dar o próximo passo e ela não dá, ela vai com tudo para trás e aí desmorona, sabe? Eu acho que às vezes a relação, ela pede dar um próximo passo. E aí, se não dá, você tem que perceber que não deu e parou. Dá o tempo de virar a página. Ele virou a página muito rápido, né? Ele virou. Então, ela se sentiu traída, porque talvez ela esperasse um pouquinho também... Eu sinto isso um pouco de você, assim, que ele voltasse atrás, voltasse atrás de você... E 15 dias depois, ele já estava com uma outra pessoa. É legal isso? Não é legal isso. É péssimo. Dói. Isso dói. Entendemos. É horrível, mas... Só que, ele virou a página, virou o círculo, mas te deu uma oportunidade também de você limpar essa energia. Foram 4 anos você insistindo. E 4 anos é um tempo muito bom. Bastante, nossa. Com certeza. É muito tempo. E de repente, se você casasse, colocasse todo o teu dinheiro ali, fizesse a sua... Às vezes, ele também estava te dando sinais de que não era tão importante investir dinheiro ali onde ele está. Agora, onde ele está, ele está achando que é importante. Às vezes, a outra pessoa também está pagando, né? É, mas assim, o negócio é você tentar se desprender um pouco do que está acontecendo lá e pensar mais no que ela pode fazer por ela agora e conseguir uma pessoa muito mais legal que deu o que ela precisa. Vou indicar pra ela. Traz seu amor de volta. Tá na hora de você trazer o seu amor de volta. Tem o amor próprio, cuidar da sua autoestima, dar um momento pra você... Faça uma coisa legal que você pode fazer. Faz uma viagem só você. Você com você. Faz uma viagem só você. De todas as viagens que você quis fazer e ele não pôde acompanhar, faz uma viagem só você agora. Agora vai lá e se joga. E vá a você fazer. E quem sabe você não volta com um gatinho. De repente, você mostra pro universo que você está ali, feliz da vida, se amando e o amor vem, né? Vem com tudo. Arieta, obrigado por você ter me ajudado hoje a responder os e-mails. Eu espero ter ajudado. Espero ter sido coerente. Mas quando a gente fala do coração, você faz a sua... Eu falo sempre assim, pro pessoal que me acompanha. Assim, a gente... Eu falo no canal, eu não falo só como terapeuta. Eu falo como ser humano, abrindo meu coração. E você faz o outro pensar. Se você fez o outro pensar, já está valendo. Foi ótimo, né? E aí o que ele vai fazer com aquilo agora é dele. É. Que vai fazer um movimento aqui dentro. Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário. E se inscreve no nosso canal. Inscreve também no seu canal, né? Vai lá pro meu canal, tem bastante coisa legal. Arieta Oliveira. E tem muito conteúdo, tanto de relacionamento, quanto de reflexão e várias outras coisas também. E a gente vai fazer uma salva de dole. Eu também, amei. Olha, tem muito vídeo-nos. Para ficar falando de relacionamento. Quando quiser me chamar pra responder as duas perguntas, pode chamar que eu volto. Vamos fazer. Um beijo. Um beijo. Obrigada. Beijo.